Fala pessoal, estamos aqui, Dragões do Forró, está aí pedido do canal aqui, pediu, mandou o link pra gente aí, nós estamos fazendo, mandou o link da sua música, do palco MP3, estamos fazendo assim, bacana, estamos saindo aqui de Arapiraca e vamos até a cidade de própria, cidade de própria mesmo, estamos aqui com esse busão lindão, show de bola, quero falar da minha amiga Virginia Lully, do Encantado 3, show de CD, 16 músicas, Virginia Lully, a nossa madrinha do canal, sempre está com a gente aqui, e ela está aqui, do lado do seu padrinho, que é o Beto Carreiro, o saudoso Beto Carreiro, abraço para a Virginia aí, vou deixar o canal dela, aqui na descrição, na parte de baixo aqui do vídeo, vamos lá pegar nosso busão, vamos aqui lá dentro, que ligou aqui, estamos aqui, Iarapiraca, mapa simulado, estamos nesse hotel aqui, vamos ligar o bicho, ligou o bicho, fecha a porta, vamos embora, isso aí, vamos dar uma ré para trás, que nem diz o outro, vamos mostrar o busão, vamos tirar muitas fotos, tirar uma foto logo aqui, essas fotos vão tudo para o nosso resumão, show de slides, viu pessoal, show de slides, uma cidade própria pessoal, vamos embora, perto de Penedo, pertinho, 64 quilômetros daqui, o busão está lindo, hein, o busão está lindo, a foto, então aí você manda uma foto assim pessoal, uma foto bacana e tal, tirar até uma foto aqui assim, se você não tiver uma foto bacana, vou deixar na descrição aí nosso amigo AD Studio, ele faz uma foto para você, top show, viu, então vou deixar aí, AD Studio, o cara da foto, viu, foto art, para vocês que é cantor, né, precisa de uma foto bacana, né, uma foto para você, a sua porta de entrada, né, pra você fazer show aí e tal, uma foto bacana assim, o AD Studio faz lá para você, se você não tem, dragões do forró, show de bola, isso aí pessoal, também vou deixar a turma do grupo terceiro turno, nossa turma aí, eu vou sair daqui, vou, vou colar aqui, né, nesse milhão, ô milhão, não dá ré não, milhão, ô milhão tá dando ré, ô milhão, tá dando ré, tá voltando para trás, milhão, o que tá acontecendo, um foi embora e o outro parou, eita, tão doido esses caras, ô ô ô ô ô milhão, vamos relatar que o cara está maluco, vamos relatar lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ele tava querendo ver o show, né, querendo ver o busão para tirar selfie, tá querendo tirar selfie, busão bonitão, isso aí ó pessoal, Jean Pessoa, Aracaju, Juazeiro do Norte, aumentar um pouquinho o som, né, tá para estar um pouco baixo, né, pronto, agora ficou bom, agora ficou bom, 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 bora, tá aí ó, vamos direto, daqui à direita, é um Pessoa, Serra Talhada, Aracaju, Cidade de Própria, Juazeiro do Norte, saí, depois vou fazer um Pajuazeiro, hein, lá para minha amiga, lá, isso aí, show de bola, ela pediu lá para o tio dela, depois eu vou fazer, depois eu falo o nome dele, que está aqui, Arapiraca, Cidade de Própria, o que eu vou fazer para a menina, como é que chama ela mesmo, deixa eu ver aqui, ah, para a Suzy Vaqueira, do Flávio Martins, que é o tio dela, é um cantor gospel, nós faremos aí, opa, faremos aí sim, com certeza, pediu aqui, nós faremos, só queremos que você se inscreva no nosso canal, Penedo, Aracaju, vamos embora, se inscreve no canal para fortalecer o canal e dar essa força para esses cantores que estão começando, né, essa turma está começando agora e a maioria do pessoal que pede aqui estão começando agora, né, então a gente dá essa força, tira a foto de frente, pessoal, bacana, hein, dragões, do forró, show de bola, não falto mais aqui, ó, vamos embora, show o tanque, não, está cheio, blusão 8x2, show de bola, pessoal, então vai ser, eu vou deixar a turma aí, a D Estúdio, a Virgínia Lula e a D Estúdio, e também, primeiras damas, né, e também a turma do grupo terceiro turno aí, cidade de própria, estamos chegando para a cidade de própria aí, a 400 metros, direto, vamos para o Aracaju, Penedo, nossos vídeos são bem curtinhos, porque o povo não está tendo internet, o povo não está vendo muito vídeo, e é isso aí, pessoal, a turma aí vai começar a dar pau, a gente vai ter muita carreta, mas não, hein, o povo não está atingindo 500 visualizações, estão se esquecendo de compartilhar, de se inscrever no canal, de marcar no sininho, se não dá 500, não, não vou fazer mais carreta, viu, e a turma não está colaborando aí, 500, aqui não ganha nada, pessoal, é tudo isso aí, pode sentar o dedo lá, no joinha aí, que é o like, é o joinha, aquele dedinho assim, se não, eu estou vendo aí, não tem muita carreta, teve há uns tempos aí, teve bastante carreta, o pessoal estava chegando 500, agora o pessoal está desistindo, só vem lá e sai fora, né, não compartilha, né, para o pessoal, cada joinha que você dá, é compartilhado lá para as outras, opa, era aqui não, para aquela turma, para as outras, o pessoal aí, né, entendeu? Então, vamos embora compartilhar aí, né, pessoal? Bora compartilhar, para ter carreta, continuarmos o nosso canal aí, fortalecer o nosso canal, se inscrever, né, cantor aqui, ele tem que, primeiro que tem que se inscrever é o cantor, é a pessoa que pede, né, depois os fãs que quiser, se inscreve, né, mas pelo menos a pessoa que pede, tem muitas pessoas que estão vindo no Facebook, onde pedem, e não estão se inscrevendo no canal, pessoal, o foco é o canal, o Facebook é só, mas, para a gente mandar uma foto, entendeu, para fazer o ônibus, quer ver onde que eu, é ali na frente, então, bora se inscrever, né, no canal, não adianta, eu curti esse 500 vezes lá no Facebook, não adianta nada, para mim não adianta nada, o canal não fortalecer o Facebook, não adianta nada, não adianta nada a ver com isso aí, só, é, só para tirar foto e postar uma foto, trocar uma ideia lá, né, que no YouTube não dá, para você ficar pôndo foto lá, trocar uma ideia, você falar, mandar um link, né, direitinho e tal, mas complicado, então, nós estamos no, nosso negócio é o canal, pessoal, se estivesse ganhando dinheiro, teria que ser o canal, vocês teriam que dar força para o canal, se é o canal ganhar dinheiro, mas eu não estou ganhando dinheiro com isso, então, é mais para fortalecer o canal, para continuar fazendo vídeos, e fazendo carretas, porque vocês não estão, compartilhando muito aí, o povo não está vendo, então, já viu como é que é, sem carretas, sem 500 visualizações, sem carretas, e diminuir, começar a diminuir, colocar menos vídeos, tá, isso aí, começar a dispensar um pessoal aí, que também não deixe de se inscrever, pessoal, desligando aqui, agradecer aos 30 mil inscritos, desligando, descendo do busão, quando terminar a música, nós terminamos o vídeo, é isso aí, pessoal, bora se inscrever aí no canal, bora compartilhar, tem muitos cantores que não precisam, quem ainda não se fala, é famoso, né, mas tem cantor novo aí, que ele está precisando, valeu, fui!